Música Eles já vinham perguntar se eles tinham que ir lá já fazer o manejo, né? Principalmente do Giraçóis e das estádicas também, porque eles tinham que fazer irrigação. Vai acrescentar mais uma renda, né? Para essas famílias, né? E que eles podem usar, não vai atrapalhar o andar da venda das outras culturas que eles já têm. Música Estamos no município de Lermando de Aguiar, no Rio Grande do Sul, fazendo o fechamento da décima fase do projeto Flores para Todos, aqui na Escola Municipal de Ensino Fundamental Valentim Bastianel. Essa também é um momento de nós celebrarmos os três anos da chegada do projeto aqui na escola. A chegada foi com o jardim na frente da escola, com o cultivo de gladiolos, e agora, na décima fase, com o cultivo de girassol e da estádicas. Vamos ouvir os depoimentos e as impressões da escola, da comunidade escolar, durante essa jornada da décima fase do projeto Flores para Todos aqui na escola. Música Foi uma coisa muito interessante para a gente gostar de coisas. Também há coisas que a gente não sabia, que a gente aprendeu a lidar com o flor também. E é sempre bom, né? E foi difícil para produzir elas? Foi bem tranquilo até. Foi tranquilo? Eu achei bem tranquilo. Eu achei muito difícil. E elas produziram bastante? Sim. Bom, o meu trabalho foi contar as folhas, né? E depois que elas começaram a nascer as estádicas, a gente começou a contar as estádicas também. Eu gostei bastante de estar convivendo com isso e aprendendo bastante, né? Como a gente é daqui, eu acho bem interessante aprender mais sobre isso. Eu plantei os girassóis, depois eu fui anotando os números de folhas, quando eles foram crescendo. E também na hora de colher eles, eu fui anotando o tamanho deles, o tamanho da flor. E o que você mais gostou de fazer? Gostei mais de plantar. Porque quando a gente está plantando, sabe? A gente está plantando uma vida que vai crescer. E daí eu gosto disso. Eu gosto bastante de plantar. Principalmente pela manhã, né? Logo que eles chegavam à escola, eles já vinham perguntar se eles tinham que ir lá já fazer o manejo, né? Principalmente dos girassóis e das estádicas também, para eles tinham que fazer irrigação. Eles sempre estavam motivados e prontos para fazer esse trabalho lá no jardim e na horta escolar também. O projeto vem há anos aqui na escola, já desde 2018. E esse ano ele só veio a enriquecer o nosso trabalho aqui na escola. Nós temos a disciplina de técnicas agrícolas, que nós já trabalhamos com os alunos, né? Que eles levam algum conhecimento para casa, também para suas famílias. E o projeto veio só para enriquecer, que nós trabalhamos com girassóis com o nono ano, as flores está de seis com o sétimo ano e o sexto ano. Além do jardim da escola. Então, assim, toda semana era legal de ver os alunos adquirindo conhecimento, né? Porque no momento que eles iam para o jardim ou para a horta, onde eles cultivavam as flores, eles faziam as medições, eles observavam o tempo de cultivo. Então, assim, foi muito, muito bom e enriquecedor para a nossa escola. As estádicas e as gerações aqui produzidas pelos alunos foram usadas na ornamentação da formatura do nono ano aqui da escola. Então, foi toda decorada a formatura. Então, tudo o que eles produziram ao longo do ano e cultivaram, né? Foi usado, teve a combinância na formatura. Bastante interesse de vários alunos no cuidado, né? Onde não precisava nem a gente estar orientando eles na forma da maceta. Já estavam lhe procurando aquele trabalho que era feito diariamente, né? Então, eles já procuravam eles mesmos, né? O interesse deles eu achei importante, né? Os alunos são filhos de famílias que fazem parte da cultura familiar e que vai acrescentar mais uma renda, né? Para essas famílias, né? E que eles podem usar, que não vai atrapalhar o andamento das outras culturas que eles já têm nas suas propriedades. Esse é um projeto que é muito importante, mais para a comunidade do que para as instituições que trazem o projeto. A EMATER, junto com a Universidade Federal de Santa Maria, consegue unir a pesquisa, o ensino e a extensão na prática. Então, nós vemos aqui os alunos, desde o sexto, sétimo, oitavo e nono ano, interessados, aprendendo sobre as diferentes cultivares de plantas, a perspectiva não só de ensino, mas de geração de renda futuro e principalmente uma opção de permanência do jovem no campo. Gostaria de agradecer os alunos dos anos finais, do sexto ao nono ano, agradecer a professora Simone, agradecer ao Silvio Grandino, que com todo carinho cuidaram de todas as etapas do projeto, com muito amor, com muito carinho, desenvolvendo todas as etapas, desde o plantio, desde as colheitas, desde o manejo, até finalizando a colheita, tanto dos girassóis como da estáxi. Esse ano, então, na escola, a gente decidiu a plantação do estáxi e do girassol. Sendo o estáxi, a gente pensou na ideia de uma geração de renda para as famílias e do girassol, o nosso objetivo seria a formatura. Então, assim, essa etapa foi concluída, a gente teve as três colheitas do girassol, os alunos muitas vezes ficaram apreensivos, porque não sabiam se ia dar certo os tipos de colheitas, se ia ter as flores para ornamentar a formatura, mas, assim, com toda a parte técnica da equipe da Fenoglade, graças a Deus a gente conseguiu, os girassóis estão aí, estão lindos, para embelezar a nossa formatura do nono ano. Então, a gente agradece mais uma vez todo o apoio da equipe Fenoglade e a escola está sempre à disposição para o que precisar. As flores nos trazem vida, nos trazem alegria e fica a nossa gratidão por todo esse trabalho feito pela equipe da Universidade. Nós agradecemos a escola Valentim Bastianello por mais um ano do projeto Flores para Todos. Os professores, as professoras, o Rio Grandino, que é o zelador, que cuida do jardim, que cuida das flores, e também, principalmente, das alunas e dos alunos que se dedicaram, em mais uma fase do projeto Flores para Todos, produzindo flores e aprendendo na prática, nesse grande laboratório, que são as flores dentro da escola, no ambiente escolar, no laboratório aqui dessa escola. Nós continuaremos com as escolas do campo no projeto Flores para Todos e aqui nessa escola também, a partir de 2023, entrando em mais um ano deste nosso projeto nacional, o projeto Flores para Todos. Muito obrigado também à Prefeitura Municipal, aqui de Dilermando de Aguiar, e, em especial, nossos agradecimentos também à Emateria R.A. Ciascar, aqui no escritório de Dilermando de Aguiar, que faz a diferença e leva o projeto Flores para Todos aqui no município. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.